A minha origem é de uma família, eu sou quarta geração de uma família de imigrantes. O meu bisavô e o irmão dele vieram do sul da Itália, no finalzinho do século XIX, se estabeleceram em Sorocaba e em 1900 o Francisco Matarazos inaugurou a primeira fábrica de grande porte da América Latina, já em São Paulo, isso em 1900. Eu, como quarta geração, continuei na indústria, mas segui um caminho também na área pública, que até era uma forma de devolver um pouco ao Brasil toda a experiência que a gente foi adquirindo e tudo que o Brasil permitiu que a minha família fizesse. Então eu fui secretário de Energia, eu fui secretário de Cultura com o governador Mário Covas, trabalhei com o governador Serra, fui ministro do Fernando Henrique, fui também embaixador do Brasil na Itália. Isso que me trouxe uma ligação muito forte foi esse pleito de agora que nós estamos disputando, porque foi sempre um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Quando eu fui entregar credenciais para o presidente Trump, as credenciais de embaixador, ele falou que interessante e que emocionante você, quarta geração de imigrantes italianos que saíram daqui porque precisaram, voltar à Itália representando o país que os acolheu. Então isso é um pouco da minha história, continuo tendo indústria, etc., mas sempre fui muito voltado para a área pública. E por que dessa candidatura agora? Bom, porque, primeiro, por ser uma família de italianos, por me sentir italiano permanentemente, por me sentir em casa, tanto na Itália como aqui, ser uma coisa muito parecida, e porque eu acho o seguinte, que mostrar também para os brasileiros que a cidadania italiana que a gente pleiteia é muito mais do que um simples passaporte, é a nossa história, e a nossa origem. E eu acho que hoje o Brasil ter um representante da sua comunidade italiana no Senado da República Italiana é algo de muito importante, até para mostrar aos italianos a potência humana que eles têm, que os italianos têm fora da Itália, aqui na América do Sul. Se eleito, quais os desafios que o senhor acredita que pode enfrentar? Olha, os desafios grandes... Bom, o primeiro desafio grande é a gente ser eleito, porque é muito importante que a comunidade brasileira, ao receber as cédulas de votação a partir do dia 8 de setembro, peguem a cédula, escrevam o meu nome lá e do Porta, para senador Matarazzo, deputado Porta, coloca no envelope que vem selado e deposita numa caixa de correio até dia 18 de setembro. Esse é o primeiro grande desafio, que os nossos cidadãos italianos, ou aqueles brasileiros que têm cidadania italiana, votem nessa eleição. Esse é o primeiro desafio. Depois, é justamente fazer com que o Brasil seja conhecido e a América do Sul seja conhecida pela importância dos recursos humanos que existem aqui. Ou seja, ser conhecido também pela história e pelo trabalho que esses descendentes de imigrantes fizeram longe do seu país de origem. Porque se você for procurar hoje, o maior produtor de laranjas do mundo é uma terceira geração de imigrantes italianos que estão aqui no Brasil. O maior produtor de soja do mundo está aqui no Brasil, mora em Mato Grosso, é um descendente de italiano, a mesma coisa no açúcar e álcool. Ou seja, a Itália tem uma potência fora da Itália e nós temos que vincular os dois países. Isso trará para esses descendentes de italianos que estão aqui também muitos benefícios na medida que eles sejam mais integrados ao seu país de origem e conheçam mais oportunidades de estudo, que elas existem, estão disponíveis, oportunidades de empregos muito interessantes. E devemos lembrar que na medida que se tem essa proximidade para a comunidade italiana da América do Sul e do Brasil, a Itália é a porta de entrada da União Europeia. Portanto, abre um universo, seja de educação, de cultura e também de trabalho. Eu estou hoje disputando pela coligação da chamada Partido Democrático, que é uma coligação de centro-centro-esquerda. Por que? Você tem a coligação de centro-esquerda e a coligação de centro-direita. A coligação de centro-direita, hoje, eu teria muita dificuldade de estar porque tem partidos nela contra a imigração, eu sou a quarta geração de imigrantes e querem tirar a Itália da União Europeia. Eu, ao contrário, eu quero uma Itália forte dentro de uma União Europeia forte. Então, é onde a coligação do Partido Democrático, onde eu me senti mais confortável com a minha história política aqui no Brasil, que sempre foi da social-democracia. Não, muito diferente. Em termos de política e de discussão, o que eu percebi, tenho percebido no Congresso italiano, como é um parlamentarismo, a discussão é muito mais em cima de questões nacionais, de questões do país. E há um debate muito mais equilibrado, vamos dizer assim, e aprofundado sobre todas as questões. Até porque, se você inviabiliza o governo, o Congresso pode ser dissolvido e tem que chamar novas eleições. Então, o que a gente percebe é que, permanentemente, no Congresso, a grande discussão são as questões do país, propriamente dito, e não de corporações. Eu acho que é muito importante para todos aqueles que têm cidadania italiana saberem que eles vão, a partir do dia 8, receber suas cédulas para votação separadas, uma para o Senado e uma para a Câmara dos Deputados. Você vota num senador, pondo o nome, Matarazzo, e faz um X em cima do partido, PD, e de deputado também você coloca o nome, que é o porta, e faz um X em cima do partido. Coloca as cédulas dentro do envelope selado que vem junto e põe no correio. Mas, se você quer mais informações, você pode buscar tanto no site do consulado italiano aqui de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, do consulado em Belo Horizonte, ou pode também no meu site, que é matarazosenatore.com, só. Tem lá todo o jeito de como votar. Quero agradecer muito à comunidade de Belo Horizonte pela recepção de Minas Gerais e fazer esse apelo aos italianos. Vamos fazer o Brasil ter o seu representante, representar a América do Sul lá, votando. Vota sempre aqui num candidato ao Senado brasileiro, candidato a deputado brasileiro, que eu acho que é um bem para o nosso país, para a gente poder mostrar e aproximar todo esse imenso contingente de pessoas que têm origem italiana do seu país de origem e fazer com que elas possam aproveitar as oportunidades que a Itália está dando. É importante porque dentro do congresso italiano, um senador pode representar esse interesse que a colônia italiana, depois a ligação com o país europeu de alta tecnologia. Nós temos ainda muita coisa a se fazer aqui no Brasil e ele conhece. Também tem o DNA do Francisco Matarazzo, ele é a quarta geração da família Matarazzo. Uma família que colaborou demais para o desenvolvimento do Brasil e melhor do que ele, que também já foi embaixador lá em Roma. Conhece toda a movimentação e as relações governamentais na qualidade de embaixador, que possa representar e ajudar a intensificar toda essa ligação Brasil-Itália, os acordos de colaboração e também naquela que é a parte social. Porque tem muitos italianos que moram aqui no Brasil e ele é uma pessoa socialmente muito sensível e muito engajada. Legenda Adriana Zanotto